Música 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 Ai, ai, madeira Ai, que a doendo? Que é isso? Em 20 anos de rede nunca vi tanta madeira O seu, aquele, é... Foi aquele cara lá que começou tudo, entendeu? Montanha Arrebenta as botas de geleia Pera aí, cara Me dá meu gatinho, cara Chega, cada turma no vagão agora Se não eu mando parar esse trem, vocês vão ficar no meio do caminho E voltar pro Rio a pé Olha lá, olha lá, olha lá, gente, olha lá Olha como, Cato Bissouio Caraca, o cara vai expulsar todo mundo do trem É, e agora, e a gente? Olha direito, Cato Bissouio Como é que ele pode expulsar todo mundo do trem com ele andando? Ai, meu Deus E o salambaço que vocês fizeram aqui Que nós fizemos Que vocês provocaram Chega de tanta falação Cada turma num vagão Se vocês quiserem chegar em Rio das Almas Agora! É isso aí, chega de encrenca, cara Afinal de contas a gente tá no mesmo barco Quer dizer, o mesmo trem Ah, 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 ah Agora tem um detalhe A gente fica e vocês mudam de vagão Não, mas nem pensar Vocês é que saem A gente é que fica Só que a gente chegou aqui primeiro, compadre Os incomodados que se mudem Gente, vamos acabar com essa história Chega de confusão Ela tem razão, gente, chega de briga Vocês já estão machucados A gente vai tentar numa gorda, assim não dá Temos que encontrar uma solução civilizada É, é, né gente? Pois é, isso tudo é uma besteira Vamos parar com isso Eu sugiro um desafio O que vocês acham? Gente, claro, olha só Eu adoro esse clima assim de embate, né? E se vocês, homens Viver querendo provar que são machos, superiores, poderosos É claro que não existe nada melhor do que uma disputa, gente Óbvio, uma competição O que vocês acham? É isso aí Ela tem razão É, esse negócio de sair do tapa também, olha, não tá com nada Não faz muito meu gênero, não Até porque vocês iam levar a pior, lógico Bem, eu proponho uma coisa Em Rio das Almas existe um morro Muito, muito alto Muito perigoso Eu proponho Um desafio entre as duas lutas Uma escalada ao topo do Morro das Almas O que você achou da ideia? Hein, Jalé? O Morro das Almas? O Morro das Almas? Aquele cara de colete marrom tá propondo um desafio pro pessoal Maneiro, cara Desafio? Mas que desafio? O negócio é o seguinte A turma que conseguir escalar o paredão e chegar lá em cima do topo primeiro É considerada vencedora E os perdedores vão ter que pagar uma prenda Que prenda? E isso a gente discute depois, meu cara Eu quero saber E aí, tá fechado? É... É só um minutinho Quero bater uma pepada Olha Você tá propondo uma escalada, é isso? O que que você acha, Dato? Pode ser divertido, hein? Não Pode ser, mas com uma condição Vocês mudam de pagão Legal, tudo bem? É... Pera aí, pessoal Vocês topam Ou não topam?